Estava em 2019, faltava poucas semanas para eu indicar o PGR para o Senado e um ajudante de óleo trouxe o telefone e falou Deltan Dallaiol quer falar contigo eu falei não vou falar com ele porque eu não queria falar com ele, nunca tinha falado antes por um motivo muito simples, ele queria uma audiência comigo porque ele era no momento o cotado nas mídias sociais como ir para o PGR, a pessoa certa para o PGR como naquele momento também a pessoa certa para o Supremo seria Sérgio Moro e se eu tivesse audiência para ele com toda certeza eu não ia indicá-lo para o PGR, mas ele ia sair com uma história pronta como eles faziam por ocasião de alguns depoimentos, por ocasião da Lava Jato escreviam o depoimento e chamavam o cara para assinar e ia falar o que? que eu teria feito uma proposta indecorosa para ele para salvar um amigo, um parente e então como ele não aceitou o Deltan Dallaiol ia me acusar do que? de parcial uau e então como ele não aceitou? e aí e aí Obrigado.